Agora vamos conhecer algo importantíssimo, que é o Frameworks Plan. Nem é importante conhecer o Frameworks Plan. Esse é o momento da quebra de paradigma em muitos de vocês. Tudo começa com esse carinha aqui, ele é o Product Owner, ou o dono do produto. É a pessoa que tem a ideia do que vai ser o produto gerado por nós. Que, na verdade, é o MVP, que é o Minimum Valid Product, é o produto de menor valor para aquele sistema, para aquele projeto. Ele, então, começa, junto com o Supermaster, e até com a equipe, eu gosto de envolver a equipe, embora no framework original isso não aconteça, a descrever as histórias, ou chamadas User Histories, que são funcionalidades que ele pretende que existam aí no seu sistema. Isso cria o que a gente chama de Product Backlog, ou Backlog do produto, ou seja, todas as histórias que compõem aquele sistema, ou aquele produto. A partir daí, a gente faz o grooming, ou o que a gente fala, a priorização. Tudo bem, nós temos 1.200 histórias, dando um exemplo. Product Owner, quais são as histórias que devem ser implementadas primeiro? Então, essa priorização é muito importante, porque os Sprints, que eu vou falar daqui a pouco, vão ser feitos em cima dessas histórias de uma ordem cronológica priorizada pelo Product Owner. A partir daí, eu começo a criar o planejamento do Sprint. Tem duas maneiras de fazer isso. Ou você faz o planejamento de todos os Sprints, ou você faz o planejamento de um Sprint e espera terminar o próximo final, fazer o planejamento de outro Sprint. E eu, Marcantonio, prefiro a segunda opção. Por quê? Porque dentro de um Sprint podem surgir alterações que tenham que entrar em outro Sprint. E se tu já tiver planejado todos os Sprints, isso pode gerar um certo problema aí no futuro. Então, essa hora de você fazer o planejamento do Sprint, e até é importante envolver equipe nesse momento também, até porque a equipe vai verificar ali quais são as funcionalidades que vão ser desenvolvidas, isso cria o chamado Sprint Planning, o planejamento do Sprint. O que é isso? Pegar essas histórias priorizadas pelo Product Owner e colocar as que podem ser feitas num período de um mês. Para isso, é importante você ter equipe junto, porque essa equipe sabe o nível de dificuldades que tem cada uma daquelas histórias. Com isso, quando a gente tem o planejamento pronto, o produto dessa reunião é o chamado Sprint Backlog, ou Backlog do Sprint. Ou seja, as histórias que vão ser desenvolvidas, implementadas, testadas e implantadas naquele Sprint. Backlog do Sprint criado é a hora de a gente entrar em execução. E é o que acontece aqui na execução do Sprint. Ou seja, tudo começa com uma Daily Scrum, que é uma reunião diária. Na primeira reunião, cada desenvolvedor pega uma história, coloca num board que fala, até pode usar o câmara para isso, que está em desenvolvimento por você, vai para a sua baia, vai para a sua mesa e começa a desenvolver. Isso vai acontecendo no dia seguinte, isso diariamente, sempre na primeira hora da manhã, numa reunião de 10 minutos do máximo, eu falo que tem que ser uma reunião sem café e em pé. Porque se tiver café, as pessoas vão demorar. Você faz a seguinte pergunta para cada pessoa, o que você fez ontem e o que você vai fazer hoje? Tem algum problema? Tem alguma situação adversa que surgiu? E ele vai e começa a desenvolver. É por isso que a equipe não pode ser muito grande. Imagina se tiver uma equipe com 50 pessoas, quanto tempo vai levar uma reunião de Daily Meeting? Isso é muito importante. É uma cerimônia importantíssima, e que tem que ser respeitada por todos. Todos que trabalham no framework Scrum têm que participar da reunião. Isso vai acontecendo durante todo o ciclo. Em alguns momentos, você começa a ter algum incremento do produto que pode surgir, porque a tecnologia da informação é isso. Ou seja, muda o tempo todo. Às vezes você está fazendo uma tecnologia ou está usando determinada funcionalidade que ficou obsoleta no meio do projeto. Você pode falar assim, tecnologia da informação, pare porque eu estou fazendo esse produto. Isso não existe. E quem é de tecnologia da informação sabe do que eu estou falando. Então, essa história não foi uma falha do Product Owner lá atrás. É porque não existia essa funcionalidade. Se a gente for falar, por exemplo, de comunicação, olha o absurdo que é. As ferramentas ou os meios de comunicação que existem hoje em dia. Então, essas novas histórias podem ser introduzidas nesse seu sprint. É importante sempre respeitar os 30 dias, ou seja, não passar dos 30 dias, porque isso é uma expectativa do seu usuário. E aí você pode estar incluindo essas coisas. Não é uma coisa também diária isso. Também não é assim. A tecnologia da informação não muda todo dia. Mas é importante a equipe estar antenada para essas mudanças e incluí-las aí no sprint. Essa questão de inclusão de novas coisas, por questão de, por exemplo, mudança de requisito no cliente, aí vai ter que ser colocada alguma coisa a mais na sprint. Eu ouvi algumas coisas falando sobre que a gente não pode retirar nada de um sprint a partir do momento que a gente planejou ela. Toda aquela entrega a gente não pode tirar ou fazer alguma mudança. Como que funciona isso na prática mesmo? Não é bem assim, Gabriel. Mas aquela sprint foi oficializada, vamos dizer assim, com o seu Product Owner, porque é o que ele define que é o mais prioritário naquele momento. Realmente podem surgir novas histórias por causa de mudança de tecnologia, como a gente falou, mas cabe ao Product Owner definir se aquela mudança é mais prioritária do que as histórias que lá estão. E se nesse caso ele considerar que essa história é mais prioritária e se isso for onerar o nosso time box de um mês, aí pode vir a acontecer a retirada, como um acordo com o Product Owner, para ir para outro sprint. Mas isso é raríssimo de acontecer. Ou seja, a gente tenta sempre manter esse time box. O sprint review, na verdade, é uma inspeção e uma datação do que foi feito e está sendo feito. Ela, na verdade, acontece na prática dentro do sprint. O framework mostra isso como uma revisão final do sprint para realmente você garantir que o que você falou que é entregado naquele sprint, você está entregando. E, finalmente, o sprint retrospective, eu também digo que isso acontece, não é retrospectiva, acontece durante o sprint. Na verdade, o sprint retrospective é você pegar as lições aprendidas que aconteceram naquele sprint para utilizá-las nos próximos sprints. Você não espera acabar o sprint todo para falar gente, quais foram as lições aprendidas. Você vai documentando, isso é uma função muito importante do Scrum Master, documentar essas lições aprendidas no momento que ela aconteceu. Porque, tudo bem, em um mês você até consegue documentar, mas se não for uma coisa que está incluída dentro do nosso mindset, você vai acabar não documentando no final do sprint. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.